Salve, salve, Magalordes! Quem fala aqui é o Wally e hoje viemos reagir à música Demônio Egoísta do Anni Rap, o rap do Shido Ryuzei, o demônio do futebol que a gente já falou no canal e que sabemos que causa muito problema em Blue Lock. Então eu já peço que deixe aquele likezão, inscrição, ative o sino para ficar por dentro porque vai ter muito mais reacts. Comentem aqui as próximas músicas que vocês querem ver e vamos reagir a essa aqui que é novidade do Anni Rap, Demônio Egoísta. Bora lá ver como é que tá esse som. Galera, pra dar aquela sincronia vamos de 3, 2, 1 e play. Mixi Master Tech. Edição, vários manos ali. Oh, yeah. Oh, ele gosta. Isso. Oh, é isso. Eu não posso parar. Cacete, eu acho que. Porque ninguém quer que joga contra mim, porra, aparece alguém. Eu vou com o meu patinô do time, mas sério, qualquer que tem. O herói tem campo, pode crer, então só vem. Mas pera aí. Ou vai ser você, mas quer. A lá tira, fez marca sua dignidade. Você vai. Eu não joga. Seu herói sem tuas. Como assim, sai e joga limpo. Justiça é esse o concejo. Eu odeio o seu tipo, que papo de maconhei ou meires agora. Uh, inglês, hein? Aí! E aí, o refrão tá brabo, hein? Pô, massa! Brabo, demais! Ó, o vídeo! Vamos! Sabia que ele é MTS! E aí, o refrão foi brabo, hein? Uma coisa bem pop, mas pesada, dinâmica, gente! Aliás, quando eu falo, eu nem me escuto! Ó, mais esse terceiro verso! Vai morar com o Toshisai! Brabo! Mano, o visual disso aqui tá demais também! Combinou muito com a vibe dele! Brabo demais, mano! Brabo demais! Cara, ficou muito bom! Muito bom! Tanto o som quanto o visual! Mano! Cara, essa música ficou perfeita! Parabéns aí pro Anni Rap! Mandou muito bem! Muito bem! Também temos que mandar um salvão aí pro pessoal! O Tec, o Alu, o Hanori, a Kuma, RMDS, Tieran e Mizaki! Bitmaker, Elzene, MS Daik, Natambi e Karen Oliveira na ilustração! Cara, mandaram bem demais, cara! Eu tô... Mano, eu tô sem reação! Os caras são bravos demais! Esse som aqui, com certeza, eu vou escutar mais vezes! Eu já tinha escutado alguma coisa do Anni Rap! E ele sempre tá mandando muito bem! Obrigado aí por quem acompanhou! Esse aqui eu vi no lançamento! Milagre, né? E mandem outros pra eu reagir! Tamo junto! Até a próxima! Valeu, Mangaló!